Simples assim, reciclando uma caixa de homo encapado com papel alumínio e uma gravura dos chakras para a gente colocar onde nós vamos fazer a meditação, para nós não esquecermos dos nossos pontos energéticos e das cores correspondentes a cada ponto energético, para a gente mentalizar as cores girando em sentido horário, movimentando as energias. Muito simples, muito fácil, até uma criança faz. E depois, para dar um toque especial, além de colar a gravura, também algumas lantejolas em volta. Esta caixa ia para o lixo e nós estávamos necessitando de uma gravura com os pontos, com os chakras. Então, tivemos esta ideia. Simples, fácil, custo zero. Criatividade, o planeta agradece. Namastê. Deus que está em mim, sauda Deus que está em você.